Dom Basílio Dom Basílio Para reviver o teu destino Cantam este hino em teu louvor Dom Basílio Dom Basílio Ó terra de encantos rio Dom Basílio Dom Basílio Tu és pra mim como meu Brasil Dom Basílio Dom Basílio Tu és pra mim como meu Brasil Já raiou no céu um novo sol Cheio de encanto e de beleza É o futuro desta terra Cheia de graça e singeleza Um futuro cheio de glória No amanhã há de existir Será bela a tua história Que teu povo irá construir Dom Basílio Dom Basílio Ó terra de encantos rio Dom Basílio Dom Basílio Tu és pra mim como meu Brasil Dom Basílio Dom Basílio Dom Basílio Dom Basílio Tu és pra mim como meu Brasil O futuro desta terra Em que um dia eu nasci Por detrás das grandes serras Os teus raios estejam a fugir Teu nome e tua gente Exaltam com grande emoção Cantando o teu hino De liberdade e devoção Dom Basílio Dom Basílio Ó terra de encantos rio Dom Basílio Dom Basílio Tu és pra mim como meu Brasil Dom Basílio Dom Basílio Dom Basílio Dom Basílio Tu és pra mim como meu Brasil Dom Basílio Dom Basílio Dom Basílio Dom Wasírio Dom Basílio Dom Babílio Dom Basílio